Eu estive lá. Eu ouvi o silêncio sepulcral. Eu ouvi o grito e a tática inicial. Eu ouvi o túnel e os heróis já alunhados. Eu senti o cheiro do relvado. Eu ouvi as mazelas dos jogos já disputados. Eu ouvi as preces e as orações. Eu ouvi o bater dos corações. Eu estive lá. Eu estive lá. Está bem, está. Raby! Hombre, que tal? Que tal amigo? Está tudo bem? Tchau. É o Raby. Raby, sou os meus amigos. Que tal? Que tal? Vem viver os bastidores de um jogo de ligas on sagres. Vê como ganhar esta experiência única em amigossomosnos.com.